Todo o CIOSP aqui, porque lá no CIOSP o atendimento a vítimas de violência doméstica é prioridade. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Eu vou direto agora para a redação da TV Atalaia com Samara Fagundes. Ela vai trazer alguns casos que ocorreram nesse fim de semana aqui no nosso estado. Com você, Samara? Isso mesmo, Ricardo. Agora, boa tarde. Para você que acompanha o Balanço Geral, infelizmente uma jovem de 24 anos, identificada como Crislaine Caetano Azevedo, ela acabou morrendo após o parto. A informação é de que ela teria tido aí duas paradas cardíacas após o parto. Esse parto que aconteceu na maternidade São José, lá em Itabaiana, no Agreste Sergipano. Ela que é lagartense, fez o pré-natal, tudo certinho lá no município de Lagarto. Conversei com representantes lá do município de Lagarto, também na maternidade em Itabaiana. E não há um consenso entre as informações. Na verdade, ela fez o acompanhamento e agora, observando, buscando também informações. Junto ao estado, a vigilância epidemiológica deve investigar a causa. O que teria, então, acontecido com esta jovem? O que é que acontece? Uma notificação compulsória, assim é chamada, a situação é encaminhada pelas maternidades, tanto a Zacaria Júnior no município de Lagarto, onde ela foi acompanhada, essa jovem de 24 anos, também lá na maternidade em Itabaiana, onde ela teve o parto, onde aconteceu o parto. Então, essas unidades devem entrar em contato com a vigilância epidemiológica do estado, com a Mércia Feitosa, com quem eu conversei, me explicou tudo direitinho o que era essa a situação. Então, informações serão passadas para saber, então, o motivo que deve ter levado ao óbito desta jovem, a morte, infelizmente, desta jovem. O bebê está bem, segundo as informações apuradas até então, viu, Ricardo?